Olá, no programa Justiça do Trabalho de hoje nós vamos falar sobre a jornada trabalhista. Nos dias 21 e 22 de maio, os juízes, substitutos e os titulares da Justiça do Trabalho do Ceará se reuniram para a primeira jornada de direito material e processual do trabalho. O evento foi organizado pela Escola Judicial com o objetivo de simplificar e uniformizar os procedimentos judiciais. E para falar mais sobre o assunto, nós temos como convidados aqui no estúdio o juiz do trabalho Francisco Fortuna e a juíza do trabalho Rafaela Benevides. Sejam bem-vindos. Obrigado. Bom, agora a gente vai acompanhar uma reportagem sobre o encontro. A primeira jornada de direito material e processual do trabalho, promovida pela Escola Judicial do TRT Ceará, foi idealizada com o objetivo de reunir os juízes da Justiça do Trabalho para debater alternativas para simplificar, uniformizar e racionalizar procedimentos judiciais. A finalidade desse encontro é justamente permitir a criação de uma uniformização da jurisprudência de primeiro grau no âmbito desse regional, ou pelo menos a criação de vetores interpretativos que possam orientar os juízes na decisão dessas questões que são mais tormentosas. Após os dois dias de debates entre os juízes, pelo menos 60 enunciados foram colocados em votação, visando uniformizar o entendimento de temas controversos. Esses enunciados são formados da seguinte maneira, são levantados entre os magistrados, as questões polêmicas têm sido encontradas no dia a dia da atividade jurisdicional, em seguida é feito um levantamento sobre as práticas, os entendimentos dos magistrados sobre aquelas questões. As proposições são construídas em cima das práticas majoritárias, mas isso não significa que essas proposições serão aceitas pela plenária. E nisso justamente é o grande valor desse encontro, é que permite uma discussão na qual eventualmente posições vão ser confirmadas ou muitas vezes revistas, ainda que majoritárias, graças à contribuição de um colega que tem uma maneira diferente de pensar, uma maneira diferente de agir e que pode se revelar mais coerente ou mais celere diante da experiência por ele apresentada. Do total de enunciados, 41 foram aprovados. Em aproximadamente 90% deles, houve discussões e votações apertadas. E no restante, houve unanimidade. A pretensão dos organizadores do encontro é realizar esta jornada anualmente, de preferência sempre neste mesmo período. Esse evento foi organizado pelos magistrados. A escola entra como condutora do evento, mas a idealização, a formatação, as decisões todas são tomadas pelo magistrado de primeiro grau. Isso traz um benefício para o jurisdicionado, até para o segundo grau também, porque você vai ter um padrão de condução dessa ou daquela matéria. Não, essa é a oposição do juiz de primeiro grau. Então a gente já antecipadamente já sabe o que pensa o primeiro grau a respeito desse ou daquele tema. Bom, como é que surgiu a ideia de fazer, realizar esse encontro? Bem, a ideia surgiu no ano de 2013. Na verdade, a jornada, nós já realizamos uma jornada sobre o direito do trabalho, que foi voltada exclusivamente para a fase de execução. Então, no ano de 2013, em cumprimento a uma determinação da Comissão Nacional de Efetividade da Execução, a Comissão Regional de Execução realizou um evento semelhante ao que foi realizado semana passada. Qual o objetivo desse encontro? Bem, o objetivo dessa primeira jornada de direito material e processual do trabalho é justamente fomentar um diálogo entre os magistrados de temas polêmicos relevantes acerca de direito material e processual do trabalho, incluindo aí gestão judiciária, temas que vão desde procedimento a ser adotado na ação de consignação em pagamento até, por exemplo, a aplicação do divisor de hora extra ao trabalhador bancário. Então são temas relevantes, seja pela divergência jurisprudencial, ou seja, pela repetição com que ocorrem na justiça do trabalho. Nesses encontros, na verdade, assim, para os juízes do trabalho, é uma forma de capacitar, é uma forma de reciclar, é um momento de discussão, vamos dizer assim? Como a Rafaela falou, isso é um momento para os juízes se encontarem, trocarem experiências, boas práticas, manter um diálogo, porque o juiz vive muito isolado no gabinete, na sala de audiência. Os julgamentos são momentos de solidão do juiz, onde o juiz sozinho tem que decidir aquelas matérias. Então a jornada é uma oportunidade para os juízes se reunirem, trocarem as experiências, trocarem ideias, boas ideias, boas práticas. E, como está sendo promovido pela escola judicial, também ele será computado, a carga horária, que são 16 horas, ela será computada para fins de formação continuada do magistrado. Porque nós temos uma resolução da Enamate, que é a Escola Nacional de Magistratura Trabalhista, que ela fixa que cada magistrado deve cumprir, pelo menos 30 horas semestrais de capacitação, de formação continuada. Então, a participação na jornada será computada na carga horária de capacitação dos magistrados. A escola judicial, então, tem esse papel, né, de promover esses encontros, essas capacitações, para melhorar aí a jornada de trabalho dos juízes, né? Sim, com certeza. A escola, ela tem um papel importante, ela sempre promove cursos voltados para os magistrados, só que nesse caso da jornada, ele é mais relevante ainda, no caso da jornada, porque permite justamente que os juízes possam discutir temas relevantes e, ao final da jornada, aprovar esses enunciados, chegando a um consenso em relação àquela temática que foi proposta. Na verdade, o enunciado, ele é levado com temas relevantes que vão ser aprovados ou não. Lembrando que esses enunciados, eles não têm um efeito vinculante. Claro que o juiz continua com a sua liberdade de decidir da forma que entender, usando o seu livre convencimento motivado. Mas o enunciado, ele vai dar um norte, uma diretriz ao magistrado, quando do julgamento, quando for adotar um procedimento, enfim. E apenas complementando o que foi dito pela Rafaela, o objetivo principal da jornada é fomentar o diálogo sobre temas relacionados a direito do trabalho e direito processual do trabalho. Mas também um objetivo, também, figuram também como objetivos da jornada, a uniformização de procedimentos. É uma tentativa também de uniformizar, porque, às vezes, nós encontramos temas que há uma divergência muito grande. Um juiz entende de uma forma, outro juiz entende de outra, de outra forma totalmente diferente. E isso acaba gerando uma insegurança, seja para as empresas, seja para os empregados. Porque a empresa, qual o procedimento que eu vou adotar se um juiz entende de uma forma, outro juiz entende de outra? Então, a jornada também tem essa finalidade. Reunir os juízes, refletir sobre pontos divergentes. Como a Rafaela falou, não é vinculante, mas acaba gerando uma reflexão. E um exemplo é na jornada sobre a execução que foi realizada em 2013, muitos colegas passaram a adotar procedimentos que antes não adotavam, seja porque não tinham conhecimento ou seja porque não conheciam outros fundamentos, outros pontos de vista sobre o tema. E isso acabou gerando também uma certa uniformização, simplificação de procedimentos. E o maior beneficiado com isso é o jurisdicionado, é a sociedade, que vai ter processo mais célebre, com efetividade e com a duração razoável do processo. Ok. A gente vai fazer um rápido intervalo e volta em instantes com o programa Justiça do Trabalho. Voltamos com o programa Justiça do Trabalho, hoje com o tema Jornada de Trabalho dos Magistrados, do TRT do Ceará. Bem, então, como é que foram escolhidos esses temas, que foram discutidos entre os magistrados? Como é que se chegou a esses enunciados, como são colocados? Esses temas foram, na verdade, encaminhados por alguns colegas que foram colaboradores na organização do evento. E, diante dos temas, a comissão organizadora, composta por mim, doutor Fortuna e doutor Rafael Xerês, elaborou um questionário que foi enviado a todos os magistrados de primeiro grau para que eles respondessem a essas perguntas. Nesse questionário, eles tinham a opção A, B, C, e até poderiam especificar o procedimento que eles adotavam ou o entendimento que eles adotavam. Responderam a esse questionário por um tempo, né, e após a resposta desse questionário, nós nos reunimos, comissão organizadora, e compilamos essas respostas e, de acordo com o resultado do que a maioria respondeu, construímos os enunciados que foram levados, então, para a jornada, para a aprovação na plenária. Hoje, quais são esses temas, né, que têm causado mais polêmica ou mais divergências, né, entre as decisões dos juízes? É, na verdade, foram mais de 50 temas polêmicos, todos polêmicos, todos os temas que têm gerado divergência nas decisões, principalmente no primeiro grau, dentre os juízes de primeira instância, né. Mas, dentre os temas que eu reputo relevantes e de interesse da sociedade, é a questão, por exemplo, do trabalho doméstico. Porque hoje existe uma divergência se, para se considerar uma pessoa como doméstica, quantos dias ele teria que trabalhar por semana? Pessoa que trabalha três dias por semana na residência de uma família, ele é considerado empregado doméstico? Então, esse foi um dos pontos que foi discutido na jornada. É um ponto também que agora, com a nova lei, né, do trabalhado doméstico também já vem solucionar um pouco esse questionamento, né, essa decisão. É, porque hoje se torna mais relevante essa discussão, porque antes da lei, embora a Constituição já reconhecesse vários direitos da categoria dos domésticos, mas esse leque de direitos foi aumentado, consideravelmente, com a regulamentação da atividade dos domésticos. O doméstico hoje já tem direito a FGTS, a seguro-desemprego, a horas extras. Então, a tendência é que os processos judiciais, eu penso eu, que aumentem. Aumentem até porque, como aumentou a quantidade de direitos reconhecidos aos domésticos, a tendência é que aumente também o número de demandas. Então, é bom que a sociedade, o povo, tenha conhecimento do que é um empregado doméstico, o que não é um empregado doméstico, o que é um empregado diarista. Até para não gerar essa demanda, né? Para não gerar essa demanda. E outro tema foi colocado durante o encontro que tem gerado essas divergências, né? Tem um outro tema bem relevante que todos os dias nós nos deparamos com ele na sala de audiência, que é a questão da rescisão indireta do contrato de trabalho. Diariamente, chegam processos na justiça nos quais o trabalhador pede uma rescisão indireta do contrato de trabalho, alegando o descumprimento de cláusulas contratuais por parte do empregador. Sempre há uma alegação que seria a ausência de depósito de FGTS. Então, um outro tema bem relevante que foi debatido durante a jornada foi justamente como se configuraria essa rescisão indireta do contrato de trabalho pela ausência dos depósitos de FGTS. Enfim, se essa ausência de fato caracterizaria essa rescisão indireta e quanto tempo o empregador teria que deixar de depositar esse FGTS para que restasse configurada a rescisão indireta do contrato de trabalho, que é justamente uma justa causa praticada pelo empregador. No caso, então, hoje as decisões sobre isso são tomadas de acordo com cada magistrado. É isso que acontece? De modo geral, o magistrado analisa o caso concreto e diante do caso concreto, levando em conta, às vezes, o descumprimento de outras cláusulas contratuais, atraso no pagamento de salário, às vezes, não anotação da carteira de trabalho ou deixar de recolher o INSS. Diante do conjunto probatório do processo, o magistrado decide pelo reconhecimento dessa rescisão indireta do contrato de trabalho ou não. Mas um dos temas, enfim, uma das questões que levam muito o trabalhador a buscar essa rescisão indireta do contrato de trabalho é constatar que não foram realizados esses depósitos de FGTS ao longo do pacto laboral. Que outras demandas bem recorrentes na justiça do trabalho têm gerado essas discussões? Bem, ultimamente, o que eu tenho, eu acho que a Rafaela vai concordar comigo, é discussão acerca de dano moral. Porque hoje nós temos um avalanche de reclamações trabalhistas em que se discute dano moral. O tema que foi proposto para discussão e que foi discutido na jornada foi acerca da existência de dano moral quando decorrente de mero descumprimento de obrigação contratual. O que é que significa isso? Por exemplo, o empregado é contratado e o empregador deixa de anotar a carteira de trabalho. Isso gera direito a dano moral? O simples fato de o empregado não ter registrado o contrato de trabalho na carteira de trabalho gera direito a uma indenização por dano moral? O fato de o empregador não conceder férias ao empregado, isso gera um direito a uma indenização por danos morais? Então, foram esses assuntos que foram discutidos. E para os curiosos que querem saber o que foi decidido na jornada, em breve a Escola Judicial estará publicando todos os enunciados que foram aprovados na jornada já com a redação final. Nós estamos ainda na fase de elaboração da redação final. Então, as pessoas podem ter acesso a essas decisões? Todo mundo tem acesso? Apenas os magistrados têm acesso a esse material? Não, o material vai ser publicado no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho e será de conhecimento de todos, de toda a sociedade. Que o objetivo justamente é este, é divulgar para a sociedade, para a comunidade jurídica, o que pensa o juiz de primeiro grau da Justiça do Trabalho sobre determinados temas. Hoje, no caso, o senhor citou o dano moral, que é muito recorrente. Para esclarecer para quem está nos assistindo, o que configura principalmente o dano moral? O dano moral, ele decorre geralmente de um ato ilícito praticado por outrem, no caso, das relações de trabalho pelo empregador e que gera um dano à honra, à imagem, à estética, à reputação do trabalhador. Seria basicamente isso. Teoricamente, é qualquer ato ilícito, omissivo ou comissivo, uma ação ou uma falta de ação em que o empregado acaba sofrendo, sendo humilhado, sendo constrangido ou sendo, por exemplo, até mesmo sequelas de ordem estética, no caso, de acidente de trabalho em que há mutilação. Então, tudo isso configura o dano moral. A gente vai fazer mais um intervalo e volta em instantes com o programa Justiça do Trabalho. Estamos de volta com o programa Justiça do Trabalho. Hoje, com o tema Jornada de Trabalho dos Magistrados do TRT Ceará. Bem, que outros assuntos foram discutidos no encontro com relação a direitos básicos do trabalhador, por exemplo? Um outro exemplo de direito básico do trabalhador e que foi objeto de discussão na jornada foi a questão da acumulação do pagamento conjunto de adicional de insalubridade e adicional de periclosidade. Por que o tema foi levado para a jornada? A jurisprudência até um ano, dois anos, a jurisprudência dos tribunais regionais e do Tribunal Superior do Trabalho vinha afirmando o entendimento de que não era possível o pagamento de adicional de periclosidade e adicional de insalubridade conjuntamente. ou seja, se um empregado trabalhava, por exemplo, sujeito a um agente insalubro, insalubre no caso ruído ou calor e trabalhasse em contato com a energia elétrica, ele teria que escolher ou um ou outro e geralmente por ser maior o adicional de periclosidade era o que prevalecia. Tem surgido uma corrente doutrinária recente que tem entendido que a possibilidade de acumulação dos dois adicionais porque a Constituição Federal ela não veda essa acumulação e se o empregado está sujeito a dois agentes diferentes, um periculoso e o outro insalubre, então tem surgido essa corrente doutrinária recente que defende o direito do empregado a receber o adicional de periclosidade e o adicional de insalubridade. Outro tema que tem sido discutido no encontro que a gente pode citar desses direitos? Bem, na jornada discutimos também a aplicação da multa do 477 parágrafo 8 da CLT que é a multa por atraso no pagamento da rescisão quando o empregador efetua o pagamento dentro do prazo legal mas a homologação do contrato de trabalho ocorre após o prazo se seria aplicável a multa ou não porque muitas vezes os trabalhadores postulam a multa do 477 alegando que houve um atraso na homologação da rescisão do contrato de trabalho e por isso seria devida a multa e os empregadores eles alegam que não que a multa não seria devida porque o pagamento foi feito dentro do prazo legal e que eles não deram causa às vezes a não homologação desse contrato de trabalho e aí um dos temas discutidos na jornada foi justamente se seria devida essa multa do 477 apenas pelo atraso na homologação dessa rescisão do contrato de trabalho teve discussão também com relação a gestantes não foi? teve porque nós temos enfrentado muitos processos recebido muitas reclamações trabalhistas envolvendo a questão de estabilidade gestante o que é que acontece às vezes a empregada está grávida por algum desentendimento com o empregador por alguma insatisfação ou às vezes até por uma limitação das condições especiais em que ela se encontra ela acaba deixando de trabalhar entra com a reclamação trabalhista e durante a audiência o empregador propõe o retorno ao emprego e a empregada não aceita então foi justamente a discussão girou em torno quais os efeitos dessa negativa de retorno ao emprego se a empregada tem direito a receber a indenização até a data da audiência se tem direito a receber a indenização integral do período da estabilidade ou se ela é obrigada a retornar ao emprego esse também foi um ponto bem polêmico que gerou muitas discussões tem discussão também com relação a e-mail corporativo não é isso? é o e-mail corporativo é um tema também que nós temos enfrentado não tão frequente mas já surgiram diversas reclamações envolvendo esse tema que é a questão de saber se o empregador ele pode ter um controle ter um acesso ao e-mail corporativo do empregado você trabalha em uma empresa em uma empresa a empresa fornece aquele e-mail geralmente é arroba o nome da empresa ponto com ponto br saber se o empregador ele tem acesso se ele pode ter acesso a esse e-mail ao conteúdo dos e-mails que são encaminhados para aquela caixa sem autorização do empregado ou se há necessidade de autorização do empregado então também a discussão foi mais ou menos nesse ponto qual a grande vantagem para toda a sociedade vamos dizer assim de um evento como esse de tantas discussões enfim que no final do evento é elaborado então esse relatório qual é o maior benefício para a população a partir desse encontro bem eu entendo que é a questão da uniformização de procedimentos é relevante tanto para os magistrados como para advogados como para a atividade jurisdicional por quê? porque quando a parte ela ajuiza uma ação ou o advogado ajuiza uma ação ou vai fazer a defesa num processo ele muitas vezes se depara com divergências de entendimento sobre um determinado tema um mesmo tema e que um determinado juiz entende de uma forma um outro de outra forma e o evento ele permite justamente que nós possamos refletirmos refletir juntos esses temas chegar a um consenso lembrando que não tem efeito vinculante que o magistrado tem a ampla liberdade dele na condição do processo o livre convencimento motivado ou proferir sua decisão mas que o advogado a parte ela vai ter um norte bem a maioria dos juízes entendeu desta forma em relação a um determinado tema por exemplo nós temos muita divergência de procedimento em relação a ação de consignação em pagamento por quê? alguns juízes aplicam o procedimento específico previsto no CPC e outros juízes aplicam o procedimento comum previsto na CLT e aí surgem várias discussões apresenta logo a defesa vai ser designada a audiência como vai ser o procedimento adotado e diante da jornada e do enunciado que resultou dessa discussão entre os magistrados desse debate a parte quando for a juiz a uma ação de consignação em pagamento ela já vai ter uma noção de que a maioria dos juízes irá aplicar o procedimento do CPC ou da CLT ou irá por exemplo dar prazo para que notificá-la para que ela efetue o depósito antes de extinguir a ação de consignação e pagamento então daí a importância que essa uniformização de procedimentos podendo otimizar o trabalho não só dos magistrados como dos advogados é um benefício para toda a atividade jurisdicional vale lembrar então que vai estar disponível no site do TRT na escola judicial é isso? É os enunciados que foram aprovados serão publicados no diário eletrônico da justiça do trabalho será publicado também no site do tribunal e estará disponível para quem tiver interesse todo o conteúdo todos os enunciados que foram aprovados Ok Agora a gente vai conferir o quadro julgamentos vamos acompanhar o resultado de mais um julgamento das turmas do Tribunal Regional do Trabalho do Ceará Faltas não justificadas não são motivo para demissão por justa causa esse foi o entendimento dos desembargadores da terceira turma do Tribunal Regional do Trabalho do Ceará ao julgarem recurso da empresa de serviços gerais Sosserve contra um de seus empregados demitidos depois de faltar ao trabalho A Sosserve demitiu o funcionário por justa causa alegando negligência por ele ter faltado duas vezes ao trabalho sem justificar a ausência mas a empresa não conseguiu comprovar a acusação Nesse caso os desembargadores entenderam que somente as faltas injustificadas não seriam motivo para demissão por justa causa e converteram em dispensa imotivada o trabalhador deverá receber aviso prévio 13º salário e férias proporcionais além de FGTS e a multa de 40% que são direitos de quem é demitido sem justa causa a decisão ainda cabe recurso O Tribunal Regional do Trabalho do Ceará possui três turmas os julgamentos das turmas acontecem na sede do TRT que fica na Avenida Santos Dumont 3384 em Fortaleza Obrigada pela participação dos senhores no programa de hoje Obrigada Bom, o programa Justiça do Trabalho fica por aqui Mais informações sobre o TRT será no site www.trt7.jus.br Você também pode tirar dúvidas sobre direitos trabalhistas no programa Minuto do Trabalho transmitido pela Rádio CBN todos os dias O programa Justiça do Trabalho também está disponível no nosso site Você também pode participar com dicas e sugestões É só enviar para o e-mail justiçadotrabalho.trt7.jus.br ou ligar para 8533889426 Até mais Transcrição e Legendas www.trt7.jus.br